Já passou o susto? Não, 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 na verdade não, Braulio. Mas é melhor eu me acalmar, porque senão eu não vou conseguir animar ninguém. Ai, meu Deus. Obrigada, Braulio. Não tem por que agradecer. Interrompo? O que está fazendo aqui? Eu já disse que não quero saber absolutamente nada de você. Agora eu entendo por que. Pense o que quiser. Não estou com vontade de discutir, muito menos com você. Como você é burro, se o que quer é conquistar a Dolores, se está no caminho errado. Ah, quem está no caminho errado é você. O que a Antônia vai dizer quando souber que você e a Dolores andam passeando por aí? Não estávamos passeando. Ah, não? Só estava com ela porque ficou nervosa depois do que houve. E o que houve? O seu Augusto acabou de dar um tiro no seu Damião. E foi grave? Eu não sei. Só sei que uma das pernas dele estava sangrando muito. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL